Cheguei assim, normal, cabreiro, mas chegando bem Uhul, você disse que vim e veio, não acreditei E cheguei a tremer Só pra ser o sol é um funk, né? Com uma estética bem livre musicalmente Uma coisa muito, muito solta É uma música que tem um beat bem dançante Com uma letra que paira sobre a admiração Que o sujeito demonstra diante de uma pessoa A qual ele quer um rolo É uma maneira de se fazer uma música dançante Bastante movimentada Com uma letra sutil, uma letra delicada